Faça hoje mesmo as suas raspas de chocolate perfeitas para decorar seus bolos e saia na frente da concorrência. Fica até o final do vídeo porque hoje tem raspas de chocolate perfeitas. Aprenda a fazer as suas raspas de chocolate perfeitas profissionais em casa. Comece picando em pedaços bem pequenos 500 gramas de chocolate ao leite. Nesse caso aqui gente, estamos fazendo as raspas com chocolate ao leite. Mas podemos fazer também as raspas com chocolate meio amargo e com chocolate branco. Todos em barra, tá bom? Passe esse chocolate picado para um recipiente. Coloque para derreter em banho-maria. Mexa de vez em quando até que todo o chocolate ao leite esteja completamente derretido e homogêneo. Não deixem, em hipótese alguma, respingar água no chocolate derretido. Agora, apague o fogo e ainda em banho-maria acrescente 20 ml de óleo de coco e continue misturando bem até que o óleo de coco esteja completamente absorvido pelo chocolate ao leite. Nesse caso, deve ser óleo de canola, óleo de milho ou óleo de coco, pois o óleo de soja pode deixar vestígios do gosto de óleo no chocolate derretido. Caso você não tenha balança ou um medidor preciso, coloque então 2 colheres de sopa de óleo de coco e não ultrapasse essa medida, pois pode dar muito errado as raspas de chocolate. A cada 500 gramas de chocolate, coloque 2 colheres de sopa de óleo de coco ou 20 ml, tá bom? Nunca mais que isso! Com o fogo apagado, continue misturando bem. Unte com óleo de coco um recipiente. Este recipiente deve ser pequeno e ter capacidade de 500 ml, pois neste recipiente vamos formar uma outra barra de chocolate. Este recipiente pode ser de plástico, pode ser de vidro, pode ser de metal, desde que você consiga formar e retirar da forma uma outra barra menor de chocolate, ok? Passe este chocolate derretido para uma travessa untada com óleo de coco. Esta travessa, este recipiente, deve ser pequeno para formar uma outra barra de tamanho menor, uma outra barra de chocolate, tá bom gente? Deixe esfriar bem este chocolate derretido dentro do recipiente. Se preferir, cubra o recipiente com plástico filme, pois depois disso iremos colocar na geladeira para firmar e formar uma outra barra de chocolate. Cobrir com plástico filme aqui, vai evitar que o chocolate derretido tenha contato com água. Se preferir, pode colocar o recipiente com chocolate derretido já frio no congelador para firmar bem. Depois de frio, leve à geladeira ou ao congelador e deixe esfriar bem até que forme uma barra pequena de chocolate ao leite. Retire o recipiente da geladeira, retire o plástico filme. Descole o chocolate derretido das laterais do recipiente com a ajuda de uma espátula. Desenforme esta outra barra de chocolate que você acabou de fazer, esta barra de chocolate menor, em uma bancada ou uma tábua. Neste momento, você pode usar aros de qualquer tamanho para fazer as raspas de chocolate perfeitas. Pressione o aro na superfície superior da barra de chocolate, faça força, uma pequena pressão, deslizando o aro no sentido do comprimento da barra de chocolate. Fazendo assim, rolinhos de chocolate ao leite. Ou seja, fazendo assim, as raspas perfeitas e profissionais de chocolate. Você pode fazer essas raspas usando os aros, cortadores específicos, materiais cortantes ou até mesmo facas. Você pode usar também o descascador de batatas, porque a raspa, neste caso, fica um pouco maior e um pouco mais larga. Portanto, neste caso, use a sua imaginação para fazer as mais variadas raspas de chocolate, seja na largura ou seja no comprimento. E se divirta com seus bolos decorados. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.